Bem-vindos, alunos, aqui a mais uma ideia de TCC, mais uma mega ideia para a área de tecnologia, para você fazer lá seu TCC. Se você já tem seu tema de TCC, mande esse vídeo, na verdade, mande o vídeo da playlist de ideias, várias ideias, para os seus colegas de faculdade que não tem tema ainda. Lembrando que eu posso sim ter três, quatro pesquisadores com o mesmo tema, não tem problema, porque o que um professor tem que analisar em um TCC de um aluno é como que ele evoluiu o tema, como que ele produziu conhecimento com aquilo. Entende? Então, estou para te dizer que até na mesma faculdade pode sim ter dois alunos trabalhando com temas ali pau a pau, igualzinho, mas desde que seja analisado e que não haja cópia de um para o outro, tem que ser analisado. Por que não? Então, veja que nós analisamos como que o aluno, ele procede com o tema, mas também é bacana que o tema seja legal, para que esse tema legal tenha muita imersão na rede mundial, no caso na internet. Então, eu vou falar agora sobre um tema, assim, arrasador, um negócio que arrebenta, tá? Bata a posse, muita gente vai querer parar de fazer o TCC que está fazendo para fazer isso aqui. Vamos lá, vamos a uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Show de bola, né? Pega aqui esse vídeo aqui, coloca lá no WhatsApp da sua faculdade e ajude o canal Aieti, que precisa muito, tá? Preciso muito de ajuda. E basta isso, precisa de mandar dinheiro, basta isso. Difundir. Olha só, já faz quase um mês que o Facebook, ele sofreu ali um vazamento, não foi um vazamento, teoricamente, mas na prática foi. Então, é uma grande discussão, uns caras ali que parece que não compreendem uma coisa. Olha só, quando você tem um ambiente, preste atenção, aluno, e o teu ambiente permite que usuários sejam explorados, o erro não são das pessoas. Mesmo que as pessoas tenham colocado o telefone dela lá, o telefone fixo. Veja, preste bastante atenção. O erro foi do ambiente que permitiu isso. O ambiente levou as pessoas à insegurança. Então, é o ambiente que está errado, não são as pessoas. Uma discussão minha aí, em grupos de Linux, né? Foram bem ferradas aí, há uns dois meses atrás, um mês atrás, que eu tentei explicar isso, mas parece que os caras não entenderam. Sempre assim, o Facebook permite que usuários coloquem dados pessoais, sem nenhum tipo de aviso, sem nenhum tipo... O Facebook, ele estava muito permissivo para o web scrapping, então ele expõe as pessoas. Entendeu? É só uma falha de segurança. Beleza. Mas aí o Facebook, nesse último mês, restringiu pra caramba. Ele foi lá e, tipo, definiu cotas, né? De número de páginas que eu consigo acessar ali, de usuários com dados pessoais. E nisso, naturalmente, tentando segurar esse scrapping. Mas posso ser sincero com vocês? Não adianta, não adianta. Olha o puta tema que eu vou trazer agora pra vocês. Existe um negócio muito crowd. Crowd, foundation, crowd, source, crowding, alguma coisa. Crowd é multidão. Pensa numa multidão, numa multidão que precisa de dados de Facebook. Olha, 10 mil, 100 mil no mundo. É pouco ainda. Empresas de marketing utilizam dados de Facebook, entre outras coisas. Legal. Então, qual é a ideia? Agora, imagine se todos esses usuários, que eu vou chamar de crauleta no Facebook, não utiliza esse termo, tá? Esse termo já é reservado meu. Então, uma crauletada no Facebook, conseguir mil, mil dados de pessoas em um dia. Agora, imagina cada um vezes esse monte de gente toda. Só que, nesse exato momento, tem pessoas que estão raspando a mesma página. O mesmo usuário. Ah, tá errado. E se existisse um sistema, preste atenção, em que eu começo a crauletar o Facebook, Joãozinho também. Nós dois participamos de um grupo, né, que tá uma crauletada no Facebook, certo? E, no final, tudo que eu obtive de informação, mais o que ele obteve de informação, são enviados para os dois. É uma multidão de dois. Mas é melhor que um. Agora, pensa em 10 mil pessoas. Pensa em 100 mil pessoas. Por dia. Crauletando mil. O problema é, bom, que tanto o Joãozinho como o Elton, não podem, né, eu ia falar crauletar a Maria, mas isso ia pegar mal. Não pode raspar os dados de Maria. Porque um já pegou. Os dois não podem, entendeu? Tem que ter um sincronismo. Então, eu penso numa mensageria. Uma mensageria. Então, eu vou lá, eu extraio dados de pessoas e jogo nessa mensageria. E pego algumas para trabalhar. E aí, o outro pega também e joga mais dados de outras pessoas. Então, é natural que não vai ter pessoas redundantes na extração. E aí, a extração vai ficar fina. Fina. Então, agora, imagina 100 mil pessoas fazendo isso agora. Extraindo cada um mil dados por dia. De mil pessoas. E que elas podem ter. Aí, você vai ter que criar uma matemática. X%. Por exemplo, eu não posso começar a crauletar agora. Crauletar dois e já pegar um milhão de dados de pessoas. Tem que ter uma matemática aí. Porque senão, vai ficar... Vai ser desleal. Com quem realmente crauletou. O cara tem que realmente trabalhar. Criar uma métrica. Tá? Tipo, se eu mandei 10, eu recebo 10 vezes o que eu mandei. Então, 100. Se eu mandei 100, eu recebo 10 vezes. É mil. Entende? É o máximo que eu posso pegar. Cria umas métricas assim, porque senão fica desleal. Ah, mas antes de eu raspar o Facebook, não tem problema. Tranquilo? Olha o grande tema aí de TCC. Tá? Não existe como segurar raspagens desse tipo. Pode ser por Facebook, pode fazer por Instagram, outro grupo, outro crowd. Você pode fazer outra multidão lá para o YouTube. e aí eu quero participar de um, do outro. Eu vou participando. E aí busco o código em Python e eu processo o código em Python na minha máquina e ele cospe para o servidor e no final eu tenho lá na minha conta a possibilidade de buscar X mil pessoas. No caso, 10 vezes o conteúdo que eu mandei. O que vocês acham? Não sei se não é um puta tema, um puta produto. Ok? Muito louco, né? Curta, compartilhe. Siga a playlist. Até a próxima.